O FURACÃO Bissone Cobrança de pênalti firme, forte, indefensável Walter lets it go, Bissone Bissone com a sombra, cara, cara, bateu pro gol GOOOOOOOL É do Atlético Bissone Tinha seis gols no Campeonato Paranaense Um na Libertadores Marco dele na Copa do Brasil Chutando forte Sem chances pra Uro Souza, Bissone A bola sobre o Bissone GOOOOOOOL Do Atlético Na tabela, Bissone Pode pintar mais um por cobertura GOOOOOOOL Cozamento pro Bissone Dominou, vai fazer GOOOOOOOL Do Atlético Guilherme Bissone No meio de dois Dominou Na cara do Moreno Raul Tirou Ampliu o placar pra 2 a 0 Levantou na boca do gol Cabeçada GOOOOOOOL Bissone Olha a chance Bissone GOOOOOOOL Guilherme Bissone Foi um gol de treino Para o Bissone Ele, a bola e o gol Bissone marca mais um Esculachou Cruzou Bissone de letra Para tudo Que golaço Toca a música E um deporte A conclusão do Bissone Gol antológico Fura 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 Cão Manda pra rede Bissone Para fazer o cruzamento No toque GOOOOOOOL O menino Com o seu cartão de visitas De novo Bissone De cabeça A vaga de centroavante Parece ter o seu Candidato Principal aparecendo Bissone Remate O arquero GOOOOOOOL Guilherme De media vuelta Lo fusilou Bien brasileño O remate Passou Bissone GOOOOOOOL Garoto Bissone A vaga está em aberto E ele está mostrando O seu público Toma que atua Bissone Olha aí Chegou Todo mundo Ajeitou Desfaz Vai lá Vai pra galera Até que venga O Punta Guilherme O autor do primeiro De os dois Que hizo Para o NS Coloma Baiki Bissone Bom jogador Bom jogador Vai correr atrás Do Bissone Vai tentando Se virar Lá na frente Do Bissone Vai se esforçando Atlético que vem Pela ponta direita Eis a graça Bissone Bissone Escapa do primeiro Escapa do segundo Para Guilherme Lindo O toque de calver Do Bissone Cruzou Bissone Para fora Para o batida Que golaço Gol Gol Do São Paulo Um pedaço De gol Que fez o Bissone Para dentro da área Gol Bissone Correndo para a bola Ele bate Gol E aí Que golaço E aí E aí Que golaço